Oi gente, Roberto Rilo Biscaro aqui. A segunda metade dos anos 2000 foi um período que assistiu a tentativa do ressurgimento de diversas franquias do horror, né? Houve refilmagens de My Bloody Valentine, Dias dos Namorados Macabros, Sexta-feira 13, Prom Night, aquele do Fred Kruger, Hora do Pesadelo. A maioria eu não assisti e vi que muitas das críticas foram negativas. Esse, o Tédio, convida para dormir, ou, desculpa, a morte convida para dançar, que tem lá na HBO Max, foi um dos que eu não tinha visto. Como eu assino a HBO Max, tá lá, resolvi ver que mentirosamente se passa como refilmagem do filme canadense Prom Night, de 1980. Não tem nada a ver a história, né? A única coisa que se passa no dia lá da formatura, mas o filme de 1980, que já nem é um slasher clássico, mas pelo menos tem a Jamie Lee Curtis, o Leslie Nielsen, é datado pra caramba por causa daquela música de disco music, mas pelo menos você fica assim, tentando descobrir quem que matou, né? É uma espécie de rudana, tem um daqueles slashers que você fica tentando descobrir quem que tá por trás dos crimes. filmes, essa aí que tem na HBO Max, essa versão de 2008, nem isso tem, não tem nenhum suspense. Logo de cara, você já sabe quem que é o assassino, ele não tem máscara, enfim, ele não tem suspense nenhum. O filme é absolutamente horrível em vários aspectos e níveis, mas antes de descer a lenha nessa porcaria, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Que bom que eu não vi isso na época, mas em 2023 acabei caindo na armadilha, mas agora tem um canal, né? Pelo menos eu posso me divertir detonando essa droga. É assim, o começo do filme até que não é tão ruim, não. Você tem uma moça, uma loirinha, que chega à casa dela e descobre que o irmãozinho e o pai foram mortos e ela vê, ela se esconde debaixo da cama, mas ela vê a mãe sendo assassinada. Se você for assistir essa porcaria, toda vez que tem uma cena de perigo envolvendo essa moça, a atriz faz assim. Mas enfim, dá até pra entender. Mas começa até que legal, depois aparece, a gente aprende através de diálogos expositivos. Ela vai pra terapia, né? De que ela era fora vítima de um stalker, foi um professor que se apaixonou por ela e acabou matando a família dela. Só que como... Então, assim, é o dia da formatura, o baile da formatura, o prom night, por isso que chama prom night. Ela já tinha parado de tomar o remédio, ela fala que não queria ficar mais sem sentir as coisas, né? Só que aí a gente tem a notícia de que o assassino, que deveria, então, estar tomando um monte de remédio, né? Foge. A polícia só vai receber a notícia três dias depois. E aí, assim, o filme, o único live de criatividade pode ter sido o começo. Depois, o roteirista, ou ele era um vagabundo, no sentido de preguiçoso, de mão cheia, ou ele era inexperiente de mão cheia, ou ele estava entupido de remédio, ele estava não, né? Ele devia estar, sim, sem sentir nada, porque depois nada do roteiro é explicado, né? Eu posso imaginar o Michael Myers, porque ele tem uma coisa meio, que é do Halloween, meio sobrenatural, voltando para Haddonfield e do nada descobrindo onde está a Laurie Strode e tal, dentro daquele universo, até que faz um certo sentido. Nesse filme aí, ele é só um professor que, na verdade, quando estava maluco, parecia o Charles Manson. Depois, quando ele volta para a cidade lá, Bridgeport, não sei, parece ser enorme o lugar, como que ele descobre, como que ele fugiu? Nada, nada é explicado, tá? Nada. E essa menina, só que quando a polícia fica sabendo, né, que ele fugiu, a menina já, com os amigos dela, já está indo em direção ao baile de formatura. Aí eles decidem, assim, assim, ele e os tios da menina, ele policial. Ah, muito inteligentemente, ah, não, não vamos avisar ela, não. É, deixa ela curtir o baile. Sim, você tem um psicopata que é fixado naquela menina e matou a família dela, maldita a família dela inteira, e ela não tem o direito de saber que ela corre perigo, né? Então, ela vai com os amigos dela para a festa de formatura. Formatura de quase terceira idade, né? Porque aqueles atores lá, a maioria estão na casa do final dos 20 anos. Tem ator que é trintão. Presta atenção no cabelo do namorado dela, você vê a hairline, onde que está. Claro, não está como a minha, porque tem os 56. Mas 18, aquela molecada não tem. Só acho que todo mundo repetiu de ano, assim, uma década para estar se formando lá. E aí eles chegam nessa formatura e você tem uns 30, 40 minutos onde nada acontece e você tem, plantam algumas ideias. Por exemplo, tem uma, uma das amigas dela, do que poderia ser a final girl, mas eu vou chegar nisso, que ela é negra e ela quer porque quer ser a rainha do baile, a prom queen, né? E parece ser uma questão, assim, de honra, porque a rival dela seria a garota má, que em todos os filmes de slasher tem que ter, né? Então, essa menina quer tanto ser essa rainha, aí tem, e aí vai ser anunciada a rainha, né? Só que eles tinham alugado um quarto para elas se arrumarem, não sei o que, no hotel, porque se passa no hotel a festa. Do nada, ela vai para o quarto com o namorado dela, trepar. Eu falo, nossa, o que é isso? O coelhinho da Duracell, eles vão dar uma rapidinha de cinco minutos. Até agora, essa menina, o sonho da vida dela era ser a rainha. Por que ela vai meter depois com esse namorado? Aí, é claro, essas desculpas são feitas para que o assassino, que não tem máscara, a gente já sabe, então não tem nenhum suspense com relação a isso, vá matando. Ah, e com relação às mortes? Porcaria, não tem, as mortes são horríveis, ou elas aparecem fora da câmera, off-camera, ou elas são muito, muito repetitivas e não aparece nada, porque é um filme de censura 14 anos, mas mesmo um filme de censura 14 anos poderia ser melhor. E aí, o policial? O policial é o Idris Elba. Acho que o único ator que lucrou alguma coisa foi o Idris Elba, porque hoje em dia ele é, tem gente que disse até que ele deveria ser o novo James Bond. E, na verdade, o filme é praticamente, é dele, né? Involuntariamente, né? Porque daí esse cara começa a atacar e aí tem um monte de besteira que acontece, sem graça, besteira que acontece, assim, só vão dois policiais lá no hotel e depois, assim, claro, né? Essa menina, ela ficaria muito mais protegida apenas com um idiota, estúpido de um policial na frente da casa dela e não na chefatura de polícia, né? Afinal de contas, esse serial killer, esse professor, não tinha matado a família dela antes, ninguém tinha experiência. Então, o policial manda ela pra lá. Então, até o detetive lá do Idris Elba é um idiota. As personagens são mal construídas, são estúpidas, a ponto de a gente ficar irritado. Por quê? Porque o filme não tem lógica, o filme não tem roteiro, o filme não tem direção, é uma direção anônima, com todos os clichês que você pode... Só faltou um gato por lá de um beco, tá? Agora, sabe aquela coisa? Ela abre o negócio do banheiro, lá que tem o espelho, pra pegar o remédio. O que você acha que vai acontecer quando ela fechar aquilo que tem o espelho? Vai ter alguém lá. Provavelmente não vai ser o assassino da primeira vez, né? É claro que acontece isso. Sabe aquela história? Ah, vai ter alguém aí. Pum! Ah, você não me assustou, seu filme idiota, seu diretor estúpido, seu roteiro do inferno, né? Tem uma hora que acontece não sei o que, só que ela tá sonhando. Todos, todos. Aí, em um filme em que não tem nem morte pra você ver, tá? Aí, e ainda depois, tem um... No final do filme, nem vou me importar em dar spoiler, mas eu vou dar spoiler, né? Vou falar do final. Um dos elementos, agora é... Um dos elementos dos filmes slasher, esse aí já tinha ferrado tudo com os slashers, né? Ele parece um filme ruim do canal Lifetime, hein? Porque tem filme do canal Lifetime que é muito melhor, em termos de suspense. Esse aí não tem suspense. Eu falei, uma parte são os bandidos mascarados, você quer saber quem que tá matando, esse aí não tem. E aí, um dos outros elementos de slasher, é a garota final, a final girl. Geralmente, as personagens... Ela tem um arco heróico, as meninas, né? Não! Nesse filme, essa loirinha chama Donna. Ela não tem arco nenhum, a personagem... Ela é a vítima o tempo todo. Nem pra isso esse filme presta, nem pra ter uma final girl. Porque, na final das contas, se você perceber, quem salva ela é o detetive do Idris Elba. Então, na verdade, o único arco que tem são os dos homens, tá? Tem algumas coisas ali, na maneira como os homens... Nem todos os homens são tóxicos. Enfim, se o roteirista não fosse inexperiente, ou vagabundo, ou tivesse sobre uma tonelada de sedativos, sei lá o que aconteceu com aquele roteiro, poderia ter sido um filme até que legalzinho. Mas não, eles foram pro caminho mais fácil. Sempre, sempre. Então, fica como sendo, assim, a história de um detetive, finalmente, idiota, porque ele toma um monte de atitudes estúpidas, né? Que finalmente consegue matar um serial killer que a gente nunca conheceu nada sobre. Nossa, que lixo que é esse filme, né? Ele dá um sono e ele dá raiva, porque você fala como, 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 como que alguém faz um lixo tão grande e foi distribuído por um estúdio, né? É tanta gente fazendo terror independente por aí que não tem como distribuir a sua coisa. Por isso que, na verdade, eu fico com mais raiva, né? Porque, assim, tem um monte de talento por aí que não consegue. E essa droga desse filme estúpido... Olha, é um erro atrás do outro, é uma imprecisão atrás da outra, é um clichê atrás do outro. Ele não tem, assim, nenhuma qualidade de Redentura, tá? As personagens não são interessantes, não tem nada, quase. Na verdade, nada, porque, assim, como eu falei lá, alguns homens apresentam comportamentos não tóxicos, é legal, ou aquele comecinho, né, que promete alguma coisa. Mas, assim, até isso já tem em outros filmes, então não compensa ver. É muito, muito lixo, fedidamente tóxico. Tchau.